Como saber se a mensagem dita por tal espírito é verdadeira? Tem alguma forma? Excelente, Thalita. A forma de saber se a mensagem é verdadeira não é por nenhum critério exterior, não é pelo nome, é analisando à luz da razão, da lógica e do bom senso. Os espíritos elevados, eles não vêm trazer nada que vá prejudicar. Eles não vêm trazer adivinhações, não vêm trazer mensagens de possíveis tragédias, não vêm lançar a desunião, não vêm trazer nenhuma mensagem de misticismo, de achismo. No caso do espírito verdadeiro, eu imagino um espírito com uma mensagem elevada, uma mensagem moralizada. Então ele vai ter esses aspectos que estão em concordância com o ensino de Jesus, através do amor, da fraternidade. Porque a tarefa dos benfeitores espirituais é de nos auxiliar no nosso aprimoramento individual e coletivo com vistas ao Espírito Eterno. Às vezes é difícil a gente pensar isso, mas eu vou concluir com uma história, um caso que aconteceu com o Divaldo Franco. Assim que ele estava no começo, ali da sua mediunidade, empolgado, ele foi visitar uma família que chamaram, tinha um enfermo ali na cama. Então perguntaram, e aí, Divaldo? E o Bezerra de Menezes estava ali próximo do Divaldo e falou, o Divaldo, vai ficar tudo bem. Vai ficar tudo bem. E o Divaldo recebeu aquela, aquela mensagem, né, ali, através do pensamento, mas em vez dele só falar que iria ficar tudo bem, ele falou, pode ficar tranquilo, ele vai ser curado, vai levantar, fica tranquilo. Ficaram todo mundo feliz, abraçaram, fizeram prece. No outro dia, o rapaz morreu. O Divaldo ficou, meu Deus, como pode? Não era o Bezerra. O que aconteceu? Ele fez uma prece e tal, o Bezerra chegou e falou, não, está tudo sob controle. Eu te falei, vai ficar tudo bem. Estava dentro do processo dele, ele cumpriu a missão, era o momento do desencarne, os familiares dele, dele já estavam ao redor, ele ia desencarnar no outro dia, conforme o planejado, tinha uma proteção espiritual, não tinha nenhum espírito querendo se vingar, nenhum obsessor. Ele desencarnou, o corpo físico faleceu, foi desprendido da matéria, foi conduzido com a colônia espiritual, ele já está recobrando a lucidez, era um espírito que tinha entendimento, tinha méritos, reviu os familiares, que estava no plano espiritual, quem ficou está sendo acolhido pelos mentores, não está tudo bem? Não ficou tudo bem? Foi você que prometeu a cura do corpo, não eu. Então você vê que a gente, estar tudo bem para nós, a gente tem uma visão limitada da matéria, quando na verdade a nossa educação é no espírito, o espírito imortal. Então nós vamos identificar uma boa mensagem quando ela é digna, moralizada, quando não tem misticismo, quando não é para dividir grupo, família, são mensagens que vão fortalecer nossa fé, para que a gente suporte nossas provas, nossas expiações, e nos dê força para conseguir continuar no nosso progresso para a perfeição, perfeição relativa, não perfeição igual Deus, mas seremos espíritos puros um dia, uns antes, outros depois, vai depender do nosso desempenho e da nossa boa vontade. O que você achou desse corte? Coloca aqui nos comentários a sua opinião sobre esse tema. Para ver o episódio completo, é só pesquisar Recomeçar Podcast Espírita. E caso tenha ficado alguma dúvida sobre a doutrina espírita, é perfeitamente normal. Procure ler as obras de Allan Kardec.